Oi, gente, tudo? Hoje é dia de montação, uma década geral. Na verdade, eu tô reproduzindo uma montação que eu usei esses dias e não deu tempo de fotografar e filmar no dia, mas eu gostei demais e eu queria mostrar pra vocês. Só vou dar uma voltinha aqui. Então, não é uma consideração que meu cabelo tá murchinho, porque eu não vou sair, eu acabei de lavar ele, então eu não quis passar produto pra levantar ele hoje, não. Mas no dia eu usei ele mais levantadinho. Eu tô usando o batom nude autoral, da Eudora. Acho que ficaria ótimo com um batom vermelhão, roxão escuro também, mas eu fui com esse, porque eu ia beber e comer e tal, daí eu não queria ter que ficar reaplicando. Tô com esse brinco que é bem antigo e ela dá 25, assim, eu já tenho ele há muitos anos. Ele é tipo preto com dourado, né? Aí eu coloquei a pulseira combinando também, essa aqui de plastiquinho, ela dá 25, esse aqui é pesadão. Mas os dois foram da 25, há muitos anos atrás, né? É aquela blusinha que eu nunca mais parei de usar, tá aqui de volta. Foi de promoção da Renner também há um bom tempo atrás. Como eu já falei, gosto do decote dela. Acho que agora o silicone valoriza, acho legal. E tô com a minha saia favorita também dos últimos tempos. Ela é tipo de um fiozinho, assim, ela dá Forever. E a cor é bem neutra e eu acho o comprimento dela muito legal. E a fenda dela muito legal. Já usei essa saia com tênis e também adorei. Mas nesse dia eu combinei ela com a Melissa Estelar, que eu amo. Já falei dela pra vocês também, que é de comprinhas e tudo. Ela voltou agora pra coleção inteira preta, com algumas outras cores que não tinha da outra vez. E tem sido o sapato que eu tenho usado mais, até pra sair mesmo, porque a plataforma dela é bem tranquila, assim, né? Não cansa demais. E ficou assim o look. Eu achei que a Melissa deixa ele um pouquinho mais pesado, tava muito séria, assim, faz combinar com o meu estilo, não sei. E daí eu usei um brinco diferente, porque eu tenho um monte de coisa que costumo usar as mesmas. Enfim, queria mostrar pra vocês essa ideia, porque eu gostei muito desse look, vocês. Conta pras amigas aqui nos comentários, tá bem? Depois do vídeo agora, vou mandar algumas fotos, pra vocês darem uma olhada do look inteiro. Também vai ter foto lá no blog, tá? Não esquece de clicar em gostei e se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!